Bons modos, desculpa, com licença, com licença, obrigado. De nada, ou de nada. Conhecer, não conhecer, errado, certo? Parabéns, você acertou e passou, parabéns. Palmas, o surdo, ele não escuta, então, dessa forma, palmas. Para o ouvinte, palmas, e para o surdo, então, se vocês encontrarem um surdo aqui, parabéns, palmas. E se for um surdo cego, então, você faz também com os pés no chão e ele sente a vibração. Para o surdo cego, ou, né, nas costas aqui, batendo nas costas dele. Eu te ajudo, você me ajuda. Calma, calma, se acalme. Ou, tô calmo, calma. Sentir, hum, ah, sinto muito. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma